Galera, se tem uma coisa que a gente também está esperando para acontecer sobre Final Fantasy é o anúncio do Final Fantasy IX Remake, onde a gente tem algumas certas preocupações, mas parece que o anúncio pode estar mais perto do que a gente imagina, possivelmente na próxima grande apresentação da Square Enix. E o que colabora isso é um timing um pouco mais correto com o anúncio da série animada que vai ter do Final Fantasy IX, que pode acontecer literalmente a qualquer momento de hoje até daqui a dois dias. Vamos dar uma olhada um pouco mais sobre isso. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia. Estamos rumo aos 100 mil inscritos, mas para chegar lá precisa você clicar e inscrever abaixo e fazer parte do clã Rumo a Sua Jornada ao 100 mil. Conto com vocês, hein? Bora nessa! Fala, galera! Aqui é o KK. E para quem, pô, se perdeu aí um pouco na conversa, sim, está sendo feito uma série animada do Final Fantasy IX. Foi confirmado há um tempo atrás que uma produtora francesa, que é a Cyber Group Studios, estaria fazendo a adaptação de animação do Final Fantasy IX. Apesar disso, não foram dadas muitas informações sobre essa série animada. Se seriam episódios de 20 minutos, 40 minutos, como é que seria o estilo de arte, se iria pegar os acontecimentos do jogo ou se iria fazer alguma coisa extra, talvez uma prequel, uma sequel, uma side story. Não foi dada muita informação. Mas de qualquer forma, um anúncio da série pode acontecer literalmente a qualquer momento. De acordo com um artigo aqui da IGN, que pegou os anúncios que vão ter no evento da Las Vegas License Expo, O Final Fantasy IX está para aparecer no evento. De acordo com a galera do estúdio, falou que a exposição vai ser uma grande oportunidade para compartilhar nossos planos que estão por vir. Também dos nossos licencies, do Agents e novos parceiros. Adicionalmente, nossos mais recentes e desenvolvidos shows, como o Digital Girl, The McFire Family, Press Start e Final Fantasy IX, vão ser apresentados pela primeira vez. Então, a gente falou aqui que vai estar realmente, se é a primeira vez que vai mostrar o Final Fantasy IX. E quanto que vai acontecer esse License Expo? É de hoje, dia 24 de maio, até dia 26. Então, até quinta-feira, o Final Fantasy IX vai ser apresentado no formato da série. E aí, cara? Você está animado para a série? Como é que deve ser a série? Bom, eu não consigo ficar tão animado, porque se a gente for ver o grupo, né, e os shows que eles estão fazendo, ou já tem feito o portfólio deles, vocês podem ver que é muito... é um programa mais infantil, né? Eles são a produtora de desenhos mais infantis. Então, se for fazer uma adaptação do Final Fantasy IX, vai ser nessa pegada. Aliás, eles já até confirmaram que vai ser para o público de até 12 anos. Então, eles vão fazer uma pegada bem infantil do Final Fantasy IX. Sendo esse o caso, eu imagino que, ou na verdade eu espero que, eles peguem uma coisa extra do Final Fantasy IX, não peguem a história para adaptar, porque a história tem assuntos muito sérios, né? Apesar do estilo de arte ser meio shib, né? E ser um pouco mais amigável para o público infantil, eu diria, o Final Fantasy IX tem assuntos muito pesados e muito sérios. Então, a gente pode ver, assim, uma coisa meio que boba. Não seria uma representação que eu imaginaria dos acontecimentos do Final Fantasy IX. Agora, se for uma coisa extra, se for uma outra história no universo do Final Fantasy IX, afinal, os personagens ainda estão lá, né? Eu acho que pode ser uma coisa bem interessante, pode acrescentar aí a história do Final Fantasy IX, e seria uma coisa que eu acharia maneiro de ver. Aliás, isso pode servir para combinar com o Final Fantasy IX Remake. Se o Final Fantasy IX Remake pegar o estilo de arte mais parecido com o que eles estão fazendo, que a gente ainda não sabe como é que é, né? Mas unificar ele e contar a história original do Final Fantasy IX todo através desse remake, e aí tem o desenho que vai pegar essas histórias, side stories, sequel, prequel, o que seja, seria uma parada legal deles conversarem entre si, não é? E a gente deve ver aí o remake do Final Fantasy IX acontecendo mês que vem, eu imagino. Eu já tinha falado aqui para vocês sobre esse artigo aqui da VGC, onde o analista e advisor, o David Gibson, chegou a conversar aqui, teve informações da Square Enix, e eles falaram que tinham mais novidades sobre o aniversário de 35 anos da série, né? Para esse mês ou mês que vem, provavelmente vai deixar para o mês que vem, né? Então, eles falaram do trailer do Final Fantasy XVI que deve mostrar lá. Pô, com certeza, mostrar o Final Fantasy IX Remake seria uma oportunidade muito boa de fazer nesse evento aí de 35 anos, a série, ou alguma coisa que eles querem fazer do update, né? Já chegar mostrando o trailer do Final Fantasy XVI, trailer do Final Fantasy IX Remake, mostrar os jogos que estão para sair, tipo o Ever Crisis, e essas coisas todas assim, esses spin-offs, e quem sabe até um teaser, já que o Nomura falou que tem novidade de Final Fantasy XVII mês que vem, um teaser do Final Fantasy VII Remake Part 2. Já seria, pô, uma celebração muito massa aí para o 35º aniversário da série. Então, está tudo batendo. Somando com que a série animada vai ser apresentada daqui a pouco, mostrar o remake está na hora correta para aproveitar também a hype. Agora, eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode discutir, que eu já falei com vocês aqui algumas vezes, que eu acho que esse remake, ele tem um orçamento, um tiquinho, se não muito, mais baixo do que vocês poderiam imaginar. Se a gente for ver aqui na lista vazada da NVIDIA, que até agora tem se provado 100% certa, tem o Final Fantasy IX Remake, que está para lançar aqui em abril. Contando que, pô, muitas coisas foram adiadas por conta da Covid e tudo mais, os estúdios e tudo mais, isso aqui também não é uma data certa, né? Pode muito bem ser que o Final Fantasy IX seja lançado bem próximo do seu anúncio, e normalmente, quando isso acontece, os jogos são de um orçamento mais baixo. E, somando que a série animada vai ser para o público infantil, as crianças de hoje jogam em quê? Jogam em celular. Então, eu acho que a gente vai ver, tipo, um Pocket Edition, tá ligado? Eu acho que a gente vai ver, tipo, uma Pocket Edition aqui do Final Fantasy XV que rolou, só que, no caso, para o Final Fantasy IX. O que não necessariamente é uma coisa extremamente ruim, né? O Pocket Edition, apesar de ser engraçado, né? Para ser, tipo, uma versão capada, ainda é bem elogiado por resumir bem a história do jogo, sem cortar assuntos muito importantes. Então, se botar isso, mas botar com voice acting, que provavelmente vai ter por conta da série animada, deve manter as mesmas vozes, né? E tudo mais. Pode ser uma boa coisa para ver aqui no Final Fantasy IX, mesmo não sendo um remake que, provavelmente, muitos de vocês imaginam que teria. Mas eu ainda acho que pode ser um remake decente. A qualidade dos jogos mobile hoje estão muito altas. Muita gente ficou hypada com esse Final Fantasy IX Memoria Project, né? Que foi um projeto de fã, feito aqui, que reimagina um pouco o Final Fantasy IX, né? Então, muita gente ficou imaginando, cara, imagina um remake nesse gráfico. Eu não imaginaria exatamente nesse gráfico aqui. Mas, definitivamente, é uma coisa muito bem feita. E eu não acho que o Final Fantasy X... Tenho quase toda certeza que o Final Fantasy IX não vai ser nessa qualidade que o remake que a gente vai ter. Eu só espero que eles não deem uma de Ever Crisis e First Soldier e exclusivem isso para celular. Eu acho que tem que lançar, pelo menos, para PC, mas, idealmente, também para as outras plataformas. Switch, PlayStation 4 e Xbox One também deveriam sair, porque é um remake que, com certeza, muita gente que tem console também gostaria de fazer. Mas, se eu fosse vocês, eu já botaria minhas expectativas para ser um jogo de celular que, talvez, saia para console também. De qualquer forma, não deve demorar muito até a gente ver, provavelmente, mês que vem, aumentando ainda mais, assim, a hype para a gente ver esse aniversário aí de 35 anos da série, com trailers e tudo mais. Mas, pô, estou animado para ver o que é esse 40X a botar. Eu acho que, mesmo se não for em um evento da Sony, assim, provavelmente o Final Fantasy IX não seria no evento da Sony, mas eu imagino que a Square tem o suficiente para mandar um Square Enix presente de respeito só com a franquia do Final Fantasy, mas sem contar que elas podem mostrar outra coisa como Dragon Quest XII e outros jogos também. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara, o que você quer da série animada do Final Fantasy IX? Você queria que retratasse os acontecimentos do jogo? Ou você, assim como eu, acha que seria mais vantajoso, pela pegada da série ser um pouco mais infantil, que ela pegasse side stories ou prequels ou sequels, coisas que não estão no jogo, e deixar para o remake que vai sair contar a história do jogo? Deixem aí nos comentários o que você mais quer ver. Molecados, se quiser dar uma ajuda aqui para o canal, quase era assinar o nosso PicPay que está na descrição. Ah, se não, você está ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. A gente só vai produzir conteúdo aqui para vocês. Mas quer dar uma ajuda bem mais compromissada, quase era assinar a nossa vaquinha para RTX 3080. Agora que a gente está aqui sempre em 74K, renderizar esses vídeos e gameplays no PC para vocês, uma tarefa bem puxada para a nossa placa. Então se você dá uma ajuda, o link está na descrição, junto com a nossa arrecadação para o ato final do Final Fantasy, requeindo os cristais. Nosso RPG de mesa está chegando ao fim, eu quero esse rally para vocês com chave de ouro. Para isso, você já vai precisar ingerir uma grana violenta. Então se você quiser dar uma ajuda, o link do Pix ou do PicPay vai estar abaixo na descrição, caso você queira ajudar, beleza? Vou ficar por aqui, olheu um abraço e até mais.